Ora, veja, você já chegou Sorridente, crente, nos olhou Com este jeito de fragilidade Que nos une e nos faz iguais Linda luz, estrela que ilumina Esta aventura de ideais Te entrego inteira minha alma Te entrego inteiro meu amor Ora, veja, só mesmo você Pra fazer do preto o lilás Pra botar em casa um arco-íris Pra fazer voar um tubarão De repente transformar o choro Num sorriso cheio de paixão Te entrego inteira minha alma Te entrego inteiro meu amor 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 Amor